O que aconteceu com os últimos artilheiros da Série C? Ser artilheiro das divisões de acesso do futebol brasileiro sempre chama a atenção dos grandes times. Tem muito jogador que é artilheiro da terceira divisão e já consegue aquela vaguinha num time da elite. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos contar o que aconteceu com os últimos artilheiros da terceira divisão do Brasileirão. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, assenta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos colocar uma meta de mil likes, podemos continuar falando sobre as divisões de acesso do futebol brasileiro. Nosso vídeo de hoje foi inspirado em um vídeo que eu vi lá no Gol de Canela. Se você quiser conhecer o canal, o link está aqui na descrição desse vídeo. Por falar em Série C, eu tenho uma dica pra você que gosta de assistir a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E ela é o OneFootball. A partir de agora você consegue assistir aos jogos da terceira divisão no OneFootball pagos pelo Pay Per View. Além de poder assistir a terceira divisão do Brasileirão por lá, você também pode acompanhar o seu time de todas as maneiras. Receber as notícias antes de todo mundo. E ainda acompanhar os times do mundo inteiro do futebol. É só você fazer o download do aplicativo aí no seu celular. A gente deixa o link pra você na descrição desse vídeo e também nos comentários. Abrindo a nossa lista de hoje, nós vamos voltar e começar no ano de 2012. O time campeão daquele ano foi o Oeste de São Paulo. Mas o artilheiro veio do Santa Cruz. E o nome dele é Denis Marti, já conhecido pela galera. Ele chegou ao Santa Cruz exatamente no ano de 2012. E por lá ficou apenas duas temporadas. 2012 e 2013. O suficiente pra se tornar ídolo da torcida. Naquele ano ele fez 37 jogos, 27 gols e ainda deu 8 assistências. No Brasileirão da Série C ele marcou 11 gols e foi o artilheiro. Antes disso ele estava no Flamengo, onde fez 18 jogos e marcou 5 gols. Depois do Santa Cruz, Denis Marti foi para o ABC de Natal e fez apenas 20 jogos. E balançou as redes 6 vezes. Denis Marti encerrou sua carreira com a camisa do ABC lá em 2014. Hoje o ex-jogador está com 41 anos de idade. Seguimos para o ano de 2013. No ano de 2013, quem levou o Brasileirão da Série C foi o Santa Cruz. Mas o artilheiro era do Fortaleza. O nome dele é Assizinho. O jogador chegou ao Fortaleza em 2012 e permaneceu no clube por duas temporadas. Na de 2012 e na de 2013. Onde foi o artilheiro do Brasileirão da Série C. Com 12 gols. Antes de chegar ao Fortaleza, Assizinho era jogador do Oeste. Depois de sair do Fortaleza, seu destino foi o Ceará. Onde ele ficou por três temporadas. Hoje o atacante tem 34 anos e ainda está em atividade. Em sua última temporada, ele vestiu a camisa do Icasa. Clube de Juazeiro do Norte. Onde fez seis jogos e apenas um gol. Agora ele é jogador do Guarani de Juazeiro. Vamos ao ano de 2014, ano de Copa do Mundo. Em 2014, todas as atenções estavam voltadas para a Copa do Mundo. Ainda mais que o torneio foi realizado aqui no Brasil. Naquele ano, o campeão da terceira divisão foi o Macaé do Rio de Janeiro. Mas o artilheiro veio do time do Guaratinguetá. E o nome dele é Ítalo. Que também é conhecido pela galera. Ítalo chegou ao Guaratinguetá justamente no ano de 2014. E sua passagem pelo clube durou apenas 16 jogos. Mais o suficiente para ser o artilheiro do Brasileirão da Série C. Naquela temporada, foram 16 jogos e 12 gols. Todos eles na terceirona. Sendo assim, artilheiro. Antes de vestir a camisa do Guaratinguetá, Ítalo estava no Paulista de Jundiaí em São Paulo. Depois do Guaratinguetá, Ítalo vestiu a camisa do Osasco Aldax. Onde ficou meia temporada. E depois foi para o São Paulo. Hoje ele é jogador do Bragantino. E em sua última temporada, por lá, fez 56 jogos, 19 gols e deu 7 assistências. Ítalo está com 34 anos. Agora vamos para o ano de 2015. Em 2015, o título ficou nas mãos do Vila Nova. E mais uma vez, o artilheiro do campeonato não saiu do time campeão. Dessa vez, da portuguesa. E foi Guilherme Queiroz. O jogador chegou na portuguesa no ano de 2015. E assim como o Ítalo, fez poucos jogos. Foram apenas 19. Mas ele marcou 12 gols. E foi destaque, sendo artilheiro do campeonato justamente com esses 12 gols. Antes da portuguesa, ele era jogador do Juventude. Onde fez 4 jogos e não marcou. Depois de ser artilheiro da Série C e sair da portuguesa, o jogador foi para o Figueirense. Onde não viveu bons momentos e fez 25 jogos e 2 gols. Guilherme hoje tem 32 anos e é jogador do São Bernardo. Chegamos ao ano de 2016. Em 2016, o campeão foi o Boa Esporte. Continuamos sem ter um artilheiro do time campeão. Dessa vez, Jones Carioca, do ABC, foi o goleador do torneio. Jones Carioca, assim como a maioria, chegou ao ABC exatamente no ano de 2016. Naquela temporada, o jogador fez 38 jogos e marcou 15 gols. Mas no torneio da Série C, ele foi artilheiro com 12. Antes do ABC, Jones Carioca estava na Turquia e era jogador do Giresuspor. Depois que ele foi embora do ABC em 2017, ele retornou para o time 2. Sua última temporada, ele estava no América do Rio de Janeiro, onde fez 15 jogos e 6 gols. Agora ele é atleta do americano e está com 33 anos. Avançamos para o ano de 2017. Aquele ano, o campeão foi o CSA e o clube que coroou o artilheiro foi o Joinville. E o nome dele é Rafael Grampolo. O jogador chegou ao clube em 2017, fez apenas 15 jogos, mas foi destaque do seu time e também da terceira divisão. Quando em 15 jogos, fez incríveis 13 gols e ainda deu 9 assistências, participando de 22 gols em 15 jogos. Antes do Joinville, ele era jogador do Bragantino e depois do Joinville, ele foi jogar no Paraná, onde não teve tanto sucesso e fez 18 jogos e apenas 1 gol. Hoje ele é atleta do Betim de Minas Gerais. Rafael Grampolo está com 34 anos. Chegamos em mais um ano de Copa do Mundo. Dessa vez, 2018. O campeão da vez foi o Operário Ferroviário. O artilheiro veio do Botafogo de Ribeirão Preto. O nome dele é Caio Dantas. O jogador chegou ao clube em 2018 e fez uma boa temporada, fazendo 21 jogos, marcando 11 gols na artilharia da Série C e ainda dando 5 assistências. Depois do Botafogo de Ribeirão Preto, ele jogou no Cuiabá. Em sua última temporada, ele vestiu a camisa do Água Santa, onde fez 8 jogos e nenhum gol. Hoje ele é atleta do Criciúma e está com 29 anos. Agora vamos para o ano de 2019. Em 2019, quem levantou o troféu de campeão da Série C foi o Náutico. E nesse ano, tivemos algo diferente, com 3 artilheiros da competição, todos eles com 8 gols. Um dos artilheiros foi Negueba, mas calma, não era aquele Negueba do Flamengo não, e sim o do Globo Futebol Clube. Antes disso, ele era jogador do Portaleza e depois jogou no Santa Cruz. Hoje, aos 22 anos, ele está no Mirassol. Outro artilheiro foi Salatiel, que vestia a camisa do Sampaio Corrêa. No ano anterior, ele estava na Caldense e depois foi para o Náutico. Hoje, o atacante de 29 anos está no Londrina. E fechando os artilheiros de 2019, temos Luiz Eduardo, com a camisa do São José do Rio Grande do Sul. Ele, antes disso, era jogador do Brasil de Pelotas e depois de 2019, ele continuou no São José, onde está até hoje. O jogador tem 37 anos. O ano agora é 2020. Campeão da Série C daquele ano foi o Vila Nova e o artilheiro veio do Brusque. O nome dele é Thiago Alagoano. O jogador chegou ao Brusque no ano de 2019 e ficou por lá 3 temporadas, com muito faro de gols. No ano de 2020, ele foi o artilheiro da Série C com 12 gols, mas na temporada inteira foram 21 gols. Antes do Brusque, ele era jogador do São Luís e depois de 2020, ele ainda ficou mais uma temporada no Brusque, mas acabou saindo em 2022. Hoje, aos 33 anos, ele é jogador do Criciúma. E para fechar a lista, chegamos ao ano de 2021. O campeão dessa temporada da Série C foi o Ituano, mas o artilheiro veio do Ipiranga. O nome dele é Quirino e ele balançou a rede do torneio 10 vezes. Ele ficou duas temporadas no Ipiranga e depois disso foi vestir a camisa do Havaí. No Havaí, o jogador teve passagem melancólica, fazendo 8 jogos e nenhum gol. Hoje, ele é jogador do Novo Horizontino e está com 28 anos. E você que está nos assistindo, quem você acha que vai ser o campeão da Série C esse ano? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você que nos assistiu até aqui gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse, então aqui no Camisa 10 é o seu lugar. Se inscreve em nosso canal e não deixe de deixar o seu like para acompanhar tudo por aqui no Camisa 10. E você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença. Não esquece do seu like e de deixar seu comentário. Meu nome é Alvin e até a próxima. E aí